Fala aí meus amados, fico com vocês, eu sou a Letícia Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal E gente, como vocês sabem, eu tô aqui em casa sozinha porque minha família está viajando E como eu falei pra vocês, minha família tá viajando toda, tipo, literalmente eu tô sozinha aqui nessa casa gigantesca Galera, é o seguinte, ultimamente eu tô ficando muito, muito, muito no tédio E eu queria ter uma companhia, sabe? Tipo, ter alguém pra conversar, porque eu só tô conversando com todo mundo no meu celular E eu tô muito no tédio, essa casa aqui, gente, tá me dando muito medo de ficar aqui sozinha Então, o que eu pensei aqui na minha cabecinha de vento? Seguinte Eu tava pensando conversar com a Ana Júlia pra ver se eu posso, sei lá, ficar um tempinho na casa dela, assim Tipo, me hospedar na casa da Ana Júlia quando a minha família não volta Porque assim, gente, como eu falei, eu tenho muito medo de ficar nessa casa Às vezes não consigo dormir aqui porque aqui faz uns barulhos muito estranhos Então, eu acho a melhor opção eu dormir lá na casa da Ana Júlia E o seguinte, gente, a Ana Júlia, ela é a minha vizinha Então, é só descer a rua mais ou menos e já chegou na casa dela Então, tipo, compensa eu ficar na casa dela, entende? Eu acho que a mãe da Ana não vai se incomodar com isso Porque também não vou fazer nenhuma bagunça Eu vou arrumar a casa e fazer tudo bonitinho Então, é isso Eu acho que a Ana Júlia vai aceitar Eu acho que a Tia Dri vai aceitar Eu já vou fazer o seguinte Eu já vou fazer uma malinha de roupas Sabe, uma malocinha, uma mochilinha, tudo Eu já vou levar uma mochila, tipo, uma malinha Pra ir pra casa da Ana Júlia já Eu acho que ela vai gostar da ideia A Ana, eu tenho certeza absoluta que ela vai amar Enfim, eu vou enfiar um monte de coisa Aqui nessa mochila, um monte de roupa, tudo E é isso É, galera, acabei de chegar aqui na Ana Júlia E já vou lá falar com ela Espero que ela esteja aqui na casa dela Porque eu nem falei com ela sobre nada Tô com aqui a campainha Espero que ela me atenda, né? Espero que ela esteja aqui Ai, imagina se ela fala não pra mim Ferrou, ferrou Eu vou ficar em casa Espero que ela aceite a minha proposta Meu, cadê essa menina? Ana Júlia! Ai, meu Deus do céu, imagina Ela fala não Oh, bichinha Vem abrir pra mim, vem abrir aqui pra mim Vem, 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 vem Faz um tempão, né? Você me explica Sim Nossa, eu tô muito sumida Por que você sumida? Desde a última viagem a gente veio Não, é, desde o último dia Faz duas semanas Ah, então Nossa, duas semanas Duas semanas já é muito tempo A gente já fez duas semanas, na verdade É, acabou de fazer duas semanas, na verdade Meu Deus Meu Deus Por que você tá sumida de jeito? Ah, aqui aconteceu umas coisas lá em casa Mas já eu te falo isso Deu um gol, assim, com a minha família Nem quero saber E sua mãe tá de boa com você? Então, nem falei com ela Como você não falou com ela? Você não tá na casa dela? Da sua mãe? É que... Como que eu vou te falar isso? É que a minha mãe Ela viajou Tipo, toda a minha família Ela viajou E deixou você sozinha E deixou a sozinha Literalmente, acertou Parabéns Eu vou te dar um trem Depois dessa É, é isso Eu tô lá em casa sozinha Morrendo de medo Porque, né Vocês sabem que eu sou medrosa, né? Óbvio que você é medrosa, Ana Mas, gente, deixa eu te perguntar E o seu Vini? Você não viu mais o Vini? Não Não, não Eu não vejo você, primeiramente Que você mora ali em cima da minha casa E eu não vejo você Você mora ali e eu moro aqui Exatamente Eu não tô te vendo Você é quase minha vizinha Eu nem tô te vendo Imagina o Vinícius Eu acho que o Vinícius tá com saudade de mim Porque eu tô com muita saudade de ele A gente conversa Não é tudo mais Ah, conversa Meu, eu tô vendo ele seus rugidos Mas ele não falou nada, não Não falou nada? Não, não falou nada Nada de mim? Ah-ah Nada Por quê? Não sei Ah O que que ele chama? Ai, meu Deus Mãe, o que que é essa mala? Essa mala? É Ele tem roupa sua aqui, não Eu acho que eles usam roupa É que... Como que eu vou te falar isso? É por isso que eu vim aqui hoje Que eu queria conversar com você Sobre uma coisinha Só que eu tô com medo da sua... Fala De você Fala Então Eu queria saber Você viu que eu tô com uma mala Tudo bonitinho aqui, né? E eu queria saber se Eu posso ficar aqui com você Porque eu tô com muito medo Como eu falei Tô com muito medo De ficar lá na minha casa Ah, Letícia Eu tô me sentindo muito sozinha Tudo Você tem que ter dó de mim, Ana Tem que ter dó Não, mas tá bom Não, pode ficar Pode ficar? Não, pode ficar Ó, vai ser um diazinho A gente vai fazer comida Eu vou fazer comida Eu vou limpar a casa Eu vou... Aí a gente vai se divertir Sorte que agora eu tenho uma comida Vai se focar Tem cama de razão? Mentira Tem É por cá mesmo que eu vou ficar Então é por cá Vai tá Não, de boa Acho que o pai também é de boa Deixa eu falar Você vai estar aqui? Não, ela não tá Ela tá numa reunião Ah, ui Que chique Ela é uma reunião Deixa eu mandar um áudio pra ela Porque, né Eu tenho que pedir A permissão da dona A Júlia é meio dona Mas não é dona Tem que falar com a Titia Dri Que eu gosto tanto da Titia Dri Oi, tia Tudo certo? Tudo bem? Então, eu queria saber se... Por que você tá falando com ela no Instagram? Por causa dos seus regros Ai, meu Deus do céu Oi, tia Tudo bem? Então, eu queria saber Se eu podia passar uns dias aqui Na sua casa Tudo É Porque minha mãe tava viajando, né Aí eu queria ficar aqui com você Aninha Tudo fofocando, sabe? É isso Tia, um beijo Espero que você Aceite a minha proposta Foi bem como eu senti Foi, foi bem chata Na verdade Tô brincando, tô brincando Tô brincando Não, mas ela vai deixar assim Vai Ah, então tá bom Fala que eu vou arrumar a casa Eu vou fazer tudo bonitinho pra ela Diz a Letícia que vai arrumar a casa Ai, que massa Mas tá bom Ai, caralho Mostra uma coisa que não podia ter mostrado O quê? Eu acho que não pegou Eu acho que virei ver na hora Você viu o que que era? Não Deixa eu ver Calma Eu acho que... Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Posso ensar? Não, não, não Por quê? Ó, gente, ela tá com uma foto do... John Durr Não, mentira Não tem nada No celular Ó, não tem nada E a gente? Ai, que lindo Não tem nada não É mentira Tá, tá bom Vai, deixa eu ver Vai, mostra Mostra Ó, Daniel Já tá bom Não, continua Aqui hoje Continua 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 Meu irmão Continua Ninguém John Durr Mentira Eu chiquei com esse cara Eu chiquei com esse cara Eu chiquei com esse cara Mas você tá muito perdida, eu tô achando Mas você viu o seu coraçãozinho aí Mas enfim, você deixou? Deixei Então tá bom, então Deixa eu ver como que vai estar Meu quadro Deixa eu levar minha malinha de roupa É, eu vou ver minha cama de casal Tudo bonitinho Nossa, a cama de casal Minha cama de casal Nossa Minha cama de casal Nossa Minha cama de casal Ah, para eu ver Olha lá, pediu do meu pai Você vai ficar aqui? Ô, tio Eu vou ficar uns dias na sua casa, tá bom? Oxi É que minha mãe foi viajar tudo Eu queria Eu tenho muito medo de ficar em casa Você deixa? Eu rumo a casa Eu faço comida pra vocês Eu lavo o louço Eu faço tudo o que quiser Dou comida pros cachorros Faço tudo A gente limpa a piscina pra vocês Eu posso? Meu amor Ó, que comida mentida, viu? Eu vou E a nossa missão vai fazer todas as coisas Eu vou fazer Eu vou fazer Ó, eu quero ver onde foi Sem a minha caminha Porque a Ana falou Sem a cama de casal E eu quero a cama inteira, velho Meu Deus do céu Tá tendo esse negócio Eu vou matar tudo Tem que matar Ai, meu Deus Que isso? É aqui mesmo É aqui mesmo Esse lado eu vou ficar Pode ser? É esse lado Eu quero que eu gostei Tá, tá bom Tudo certo, então Então é isso, gente Eu vou ficar esses dias aqui na casa da Ana Júlia E tenho certeza que a gente vai se divertir muito Vai amar E eu vou limpar muito a casa Vou limpar muito a casa E ó, esse final de semana eu já tenho um relôzinho para nós Ai, meu Deus do céu Eu tô da lá Eu adoro Winnie, vai? Não Ah Mas também tem um conto de casal Quem sabe? Como assim, conto de casal? Ai Não 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 Ficou de olho Mas enfim, gente É isso Eu vou deixar a gente assistir por aqui E é isso Valeu Falou Boa Legenda por Sônia Ruberti